Um balanço muito bom, muito positivo, tem sido uns dias incríveis, em pleno outono uns dias soberanos, espetaculares, com as pessoas a cumprir também as regras de segurança, para nós é muito importante, quer obviamente cá dentro do evento, mas também lá fora. O surf tem a sorte de ser praticado no mar, de ser um desporto individual e de ser relativamente fácil de gerir na praia o distanciamento para uma prova destas. Na verdade, outras medalhadas esportivas estão a sofrer muito com todo este processo. O desporto é algo que é fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso bem-estar e até para aquilo que é a nossa formação enquanto pessoas. E é com uma tristeza enorme que eu vejo muita gente que tanto contributo dá para a sociedade estar a passar por imensas dificuldades, clubes, atletas, treinadores. Há um potencial enorme que nós estamos a perder e espero que rapidamente possa voltar à normalidade. O município de Espinho tem suportado o financiamento desde o primeiro ano de todas as provas, a expensa sua, naturalmente com o apoio de muitos patrocinadores que têm ajudado na montagem deste evento, mas agora precisamos de ir um pouco mais longe e, obviamente, pedir às entidades nacionais que se lembrem do Norte no que toca às provas de Servo. E falo, naturalmente, quer das instituições federativas e associativas na área do Servo, quer ao nível daqueles que promovem o destino, como o Turismo Portugal, o Turismo Partido Norte, que este ano se juntou como apoiante do evento. A cidade de Espinho está a viver o surf cada vez de uma forma mais intensa. Há mais escolas de surf, há mais praticantes de surf, há mais praticantes a competirem no surf, há mais lojas, há mais restaurantes, bem, agora, restaurantes também com limitações, mas tem havido, de facto, um agarrar esta situação na cidade. Parece que não é difícil vir aqui, em qualquer altura do ano, e vermos 20, 30, 50, 200 surfistas na água aqui, à distância da vista. Portanto, isto significa, de facto, que a aposta nesta marca e a aposta nestes eventos está a trazer resultados ao nível da economia local, está a trazer resultados ao nível da economia nacional, ao nível da divulgação de Portugal no mundo. E, portanto, nós temos, entidades públicas têm que ser consistentes com isto que o surf nos está a dar. Não posso afirmar que o surf foi o surf que trouxe, não. Acho que o surf contribuiu também muito para a nossa recuperação e para aquilo que é uma imagem positiva que o município tem, mas o município de Espinho tem muitas outras valências. Nós temos inúmeros festivais, por exemplo, com muito sucesso ao nível cultural. Temos o Sinanima, com uma história muito grande. Temos agora o FAST, que é o segundo maior evento na área do cinema. Temos o FIM, que é um grande espetáculo também, em termos de música. Portanto, também um grande festival de música. E temos muitos outros eventos desportivos. Temos, por exemplo, o IMB, que atrai para Espinho mais de 3 mil atletas na área de vôleibol. Portanto, Espinho também tem um evento grande. Este ano teve até aqui, este ano teve que ser cancelado também, do Tour Mundial de Vôlei. Portanto, Espinho tem, de facto, muitas atrações. E eu penso que o surf é, de facto, uma muito importante, mas não se encerra só no surf. Mas acredito muito que aquilo que são os desportes de mar e de praia é o futuro de Espinho. Espinho tem que aportar-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.